Fala galera do Narguilh Club, estou aqui para mais uma review, faz tempo que eu não gravo uma review, a última minha foi como, desculpa, qual o Narguilh comprar, né, eu falei diversos Narguilhs, né, inclusive esse aqui que vai ser a review especial de hoje, que é o Farida Mini, o Mini Farida, enfim, né, é o Narguilh que eu uso diariamente, então vamos lá, lembrando que eu comprei esse Narguilh aqui, né, ele vem a Sten, o corpo dele, né, o pratinho dele aqui, do Farida, né, e uma mangueirinha, não lavável, da Farida mesmo, curtinha, não é muito grande, o valor disso tudo é 400 reais, tá, e vocês vão ver durante o vídeo que vale muito a pena esse investimento, né, é um Narguilh de alto padrão e bastante portátil, né, vamos lá. Algumas especificações dele, então, para vocês terem uma noção, né, o diâmetro interno dele, eu tenho um paquímetro aqui, né, é aproximadamente 10 milímetros, um centímetro, né, eu acredito, eu tenho um KM, só que não está aqui, o meu Chica mede 12 milímetros, se eu não me engano o KM mede de 13 a 15 milímetros, o diâmetro interno, né, Esse aqui é 10 milímetros pelo tamanho, enfim, é menorzinho, né, aqui as entradas, a gente pode perceber as entradas da mangueira, tá aqui, pequena, né, e a entrada do respiro, tá aqui, que também é bastante pequena, mas vocês vão ver depois do fumando, né, que a puxada dele é ótima, semelhante a todos os KMs, a todos os Faridas maiores, enfim, é um Narguilh egípcio de alto padrão. Bom, ele vem com todas as borrachas de vedação, né, o que eu indico quando ele vem para você, né, a primeira mudança que eu fiz nele foi alterar a borracha do rocha aqui, ela vem com essa borracha aqui, né, por ele ser pequeno aqui, muitos rochas não encaixam direito, como golem, bear made, enfim, então o que eu fiz, eu peguei uma borracha fininha, coloquei, e depois uma borracha mais grossa, coloquei, aí sim fica perfeito, todos os rochas cabem nele, fica ótimo, tá, sem problema, nenhum, tá bom? Outra coisa que eu fiz foi alterar a bolinha do respiro, se vocês darem uma olhada aqui no respiro dele, é um respiro bem pequeno, não é como o Kamanja, tá, o Kamanja mini, como o Rafael fez aí, viu, ele tem um respiro igual dos KMs grandes, esse não, esse o respiro é menor, né, então, principalmente, né, quem fizer a aquisição dele, eu indico trocar a bolinha por uma bolinha de plástico, aquelas bolinhas que vem em arminha de pressão, tá, troca, melhora em 200%, né, pra quem gosta de porcentagem, melhora em 200% o respiro dele pra tirar a fumaça do vaso, enfim, bom, agora vamos falar do vaso, ele não veio com vaso, o, 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 se eu não me engano o Henrique lá da Agiliber, ele vende com vaso também, só que ele tinha quebrado o vaso, não sei o que aconteceu, enfim, me vendeu sem vaso, vendeu no preço bom sem vaso, eu comprei, então vamos lá, o vaso você pode ter uma jumbo, né, essa não é a jumbo grande, né, aí você vai tentar pôr, né, fica frouxo, né, não encaixa perfeitamente, é o que você pode fazer com ele, você pode tirar essa borracha de vedação do vaso dele, original, passar a fita isolante aqui, engrossar um pouco, e colocar uma borracha de vedação de um Xica, de um KM, depois que você fizer isso, você encaixa, pronto, fica perfeito, é assim que eu uso ele, tá, em geral, né, eu fiz um teste aqui, ele até funciona com uma, é, com um vasinho aqui pequenininho que eu tinha de um chinês, meu, né, eu peguei uma outra borracha de vedação, coloquei, né, uma mais, bem mais fininha, né, coloquei aqui, encaixei, encaixou perfeitamente, como o vaso não ajuda, como o vaso não ajuda, não fica uma estética muito bonita, né, vai depender dos gostos, vamos lá, o que mais que eu tenho pra falar, tá, é, basicamente é isso, pessoal, o pratinho dele é bem pequeno, eu vou voltar fumando pra vocês, pra vocês darem uma olhada, eu vou falar sobre o respiro, enfim, vou dar minhas considerações sinais dele, e depois, e depois assistirem suas conclusões, beleza? Então galera, voltando fumando, é, tô aqui com a mangueira original dele, um abafador, um Roche BR Made Prime, Tô fumando o Coco de Jumbo em Under Pack, tá, só pra vocês terem uma noção, vou dar minhas considerações sobre ele. Vou lá, em relação à puxada, é bastante semelhante a um argile de alto padrão, tá, perde um pouco pros caimes maiores, mas, enfim, é excelente, pra quem gosta de fluxo, enfim, é um argile ótimo, pequeno, bastante portátil, vale muito a pena comprar, pela portabilidade dele, e a qualidade dele é de alto padrão, é um argile que você vai ter pra vida toda, assim como eu mencionei no meu outro vídeo de qual anarguile comprar. As medidas dele, até o Roche, ele é mais ou menos uns 73 centímetros, né, com base, tudo até o Roche, até a ponta do Roche, né, só a estender ele é 40 centímetros, então é um argile bastante fácil, bastante recomendável, pra aquelas pessoas que viajam bastante, viajam de avião, enfim, gostam de levar o narguile, então é um argile excelente, tá, únicas considerações é as trocas das borrachas, que eu já falei, do Roche, né, colocar uma bolinha de plástico pro respiro, e trocar a mangueira, né, essa aqui é a mangueira original, é lavável, né, o rendo dela é bem pequenininho, incomoda um pouco, tá, quebra um galho, quebra um galho, só que eu indico uma mangueira lavável, aí eu uso sempre uma Thunder com ele. Beleza, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, enfim, conclusões, recomendo muito a compra, tá, vale muito a pena, principalmente pro pessoal aí que gosta de dar portabilidade, como já mencionei. Abraço a todos, até a próxima!